Salve, beleza? Rogério Silva na área, pode crer, mais um dia no meu canal, e é nóis meus queridos, daquele jeito, daquele pique, rapaziada, e vamo que vamo, vamo que vamo, que não podemos parar, só daquele jeito, programado, para trabalhar, só tem que, a cada dia, cada vez mais, com muita alegria, tirar toda a tristeza da sua vida, aquela negatividade, aquela coisa ruim, rapaziada, que vamo, obrigado Deus, obrigado, me prospera cada vez mais, é isso aí, obrigado, é vídeozão todos os dias, meu querido, é o radar, é o radar, o radar, é, o dia tá perfeito, perfeito, o radar, 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 o Dos motocas, dos companheiros Que tá sempre do seu lado, rapaziada É isso aí Você tem que respeitar o irmão que tá do seu lado É nóis, meus queridos Você tem que não respeitar, meu Para, meu querido, para o companheiro Ainda não é esse motoboy Ele tá sempre junto Sempre daquele jeito Sempre junto, né, meus queridos O motocino tá sempre junto Um ajuda o outro, não tem aça É isso aí E respeitar sempre o próximo Sempre o companheiro, velho Tá do seu lado Tem gente lenda, tem gente, olha Tem gente que é mais moderado, entendeu? Tem gente que é mais Como posso dizer? É mais afobado para dirigir Tem gente que trabalha mais com rapidez Tem gente que é lento mesmo, entendeu? É respeitar o próximo, entendeu? Porque muita gente não respeita Às vezes o companheiro tá no corredor, tá ligado? Mas também o cara tá no corredor, rapaziada Eu acho que quando tiver O cara tá no corredor E o cara tá Tá buzinando Atrás do motoqueiro, tá ligado? Tem que dar um espaço, tá ligado? Aí você tá sendo egoísta também, né? Entendeu? Aí, mano Tem que ter um espaço, abre pro carro Deixa o cara passar, tá ligado? Eu vou criar confusão com esse motoca Com o próprio motoca, tá ligado? Ai, caramba Isso é louco Tem cada Cada pessoa, velho Que é Meio Ah, mano E que doente, né, velho? Então Mano Respeita, velho Respeita Dirija sempre Com cuidado, né, rapaziada? Porque Às vezes eu vejo Os caras aí Às vezes eu também, mano Eu dirijo Também Às vezes eu, mano Eu também gosto de dirigir Também com Rapidez Com agilidade também, rapaziada Mas às vezes, mano Eu vejo cada cara Cada casa, tá ligado? Então, rapaziada Presta atenção aí, rapaziada Cara de loucura Muita loucura Vocês estão fazendo aí Tá ligado? Dirija Aí da rapaziada Que é nova aí, velho Tá pensando que tá bafando Tá bafando não, velho Mano A mãe chorar No cachorro É rapidinho, tá ligado? Então É isso aí, rapaziada Com agilidade Presta atenção aí Que vocês estão fazendo E é nóis É Vou fazer uma entrega aqui Fica com Deus Vai mandando aquele seu like E é nóis, meus queridos Fica com Deus Um abraço Fui